Quando estiver progredindo, diga, eu tô só calado É grave de outro mundo quando escuto esse tom Sempre esse grave, sempre esse som, sempre esse grave, sempre esse som Cheve-cheque é o louco remix do Amenon Cheve-cheque é o louco remix do Amenon Duh, Durime tys, te vivo, adabore Duh, dirim é Duh,해, Duh,RI, Duh,ri, Duh Duh,言 é Duh, 짧ão Duh,texto você disse Torine, 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 Tor Senta esse som, senta esse grafo, senta esse som Cheve-cheque é o louco remix do Amenol Cheve-cheque é o louco remix do Amenol Tori-me, interi-mo, adagore Tori-me, ameno, ameno A CIDADE NO BRASIL